Oficiais generais promovidos no mês passado foram apresentados ao presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na tarde dessa terça-feira da cerimônia de apresentação dos oficiais generais. O evento, realizado no Palácio do Planalto, reuniu os chefes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio. 56 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que haviam sido promovidos a generais pelo presidente, no dia 31 de março, foram apresentados. A cerimônia, que acontece três vezes ao ano, é a primeira realizada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.